Silvio, o IntraBank está num momento interessante da jornada deles. Eu queria que você contasse para a gente o que está acontecendo com a instituição nesse momento. A gente está num momento bem interessante de crescimento. O IntraBank já tem um ano e meio no mercado. Começou como uma consultoria de antecipação de recebíveis. E agora está num momento, virou gestora de fundos recentemente. Foi aprovada pela CVM e Ambima. Então já está como uma gestora de fundos. Inicialmente o FIDIC. E o próximo passo, que já entramos com o pedido no Banco Central, é se transformar numa SCD. Com isso é o primeiro passo para a gente se transformar num banco múltiplo. A ideia a médio e longo prazo é a gente conseguir aprovação e autorização para se transformar num banco múltiplo. Bacana. E do ponto de vista de tecnologia, que é a tua área, como é que se dá essa transformação? O que você precisa mudar internamente para atender a essas novas demandas? Bom, a gente começou com uma jornada com sistemas focados na nossa necessidade. Hoje nós estamos buscando uma plataforma mais integrada. A ideia é ter todo um ambiente digital, transformar num banco digital de ponta a ponta. Então, ter sistemas integrados e buscando ter um parceiro, parcerias, buscando no mercado parcerias de fornecedores de sistemas que traga toda uma plataforma, um core bancário, para que a gente possa desenvolver ao longo do tempo, tanto gestora de fundo e passar para uma SCD, uma sociedade de crédito direto, e se transformar num banco digital. Então, buscar uma parceria é o que a gente vem aqui procurando nesse momento aqui, comparar os venders, os fornecedores. A plataforma tem vários aqui na feira, então a gente está num momento bem oportuno aqui de trocar ideias, de conhecer. Então, acho que está bacana esse momento aqui. E é o que eu pretendo, é sair daqui pelo menos com algumas discussões. Já tem algumas discussões que foram feitas aqui na feira, bem interessante. Encontrar essa plataforma é um dos desafios que você está enfrentando como CIO, né? Que outros você está... Nessa construção da toda a infraestrutura, da nossa imersão digital no setor financeiro, o IntraBank tem algumas dificuldades como o setor, como contratar pessoas qualificadas no mercado e tecnologia, segurança da informação, o mercado está muito concorrido, faltam profissionais no mercado. Se eu não me engano, só hoje eu vi uma palestra aqui, só no setor de segurança da informação, tem 400 mil vagas no país abertas que precisam ser preenchidas, né? E tecnologia é a mesma coisa. Então, esse é um dos desafios que eu tenho enfrentado agora, que o IntraBank tem enfrentado, né? O outro desafio é buscar uma plataforma integrada, né? É difícil aqui porque você não consegue achar um só vendor, você acha vários vendors e buscar a interconectividade, a interface, né? Sistemas que tenham APIs, sejam preparadas para consumir informações de um sistema e do outro. Então, isso é uma dificuldade. E os riscos de ataques cibernéticos hoje, para nós, né? Estamos começando, mas eu acho que a gente já tem que nascer, né? E com toda essa preocupação, o mercado, a digitalização no país está muito forte, né? E isso, para mim, é um desafio que a gente vai ter que enfrentar, né? Aportar segurança em todos os sistemas da infraestrutura que a gente tem aí pela frente. Bacana, só para a gente terminar. Como é que você imagina a tua infraestrutura ideal daqui a um ano ou dois, quando isso estiver rodando? Olha, assim, com o menos esforço possível, né? A gente busca aí soluções em cloud, obviamente, né? E ter toda a plataforma digital com os canais, né? Com vários canais para o cliente, né? Com um nível de automação grande, aportando inteligência artificial, né? Aí, canais que eu possa responder de forma automática todos os nossos clientes, né? Dar respostas rápidas. Então, é buscar um ambiente, assim, de ponta a ponta digital, né? Com parcerias e que a gente consiga dar respostas para o nosso cliente de uma forma bem rápida.